Diana, muitas das vezes as pessoas acabam por achar que os bolsos dos mágicos são especiais e que escondem os mais misteriosos enigmas e os mais misteriosos segredos. É exatamente por isso que eu gostava de confirmar e ter a tua palavra, de que de facto um bolso é algo perfeitamente normal, certo? Posso tocar? Podes, até podemos tirar a esquerda. Vamos ver melhor. Ah, é mais fácil. Sério, podes ver, podes puxar fora para dentro, se quiseres, e vir ao contrário. Exatamente. Nada, rigorosamente nada especial. Ok, um bolso... Tirando o facto que sai. Exatamente, é a única coisa. Porque de facto um bolso é algo de realmente misterioso, dependendo daquilo que acontece no seu interior. Por exemplo, se em vez de utilizarmos apenas um bolso, usar também um ovo, ok? Aí está um outro grande mistério. Se nós utilizarmos um ovo e se eu o colocar dentro do bolso e fizer assim... E fizer desaparecer, certamente que isso é sorprendendo. Importas-te colocar a mão na lente e confirmar que de facto... Ah, e agora... Pois a última vez tivemos um... Tenho medo de pôr a mão. Desaparece de facto. Completamente. Ok, ótimo. Depois fazemos... E, obviamente, fazemos reaparecer o ovo. Isso é extraordinário. Ok. Bom, em todo o caso, podemos tentar ser algo mais convincentes da seguinte forma. Eu vou-te pedir que, com o teu dedo indicador da mão direita, toques aqui assim no ovo. Ok. Está aí? Acho que sim. Está? Está? Ok. Ok. Então vamos fazer o seguinte. Vamos pegar o ovo e fazê-lo desaparecer. Claro está que, apesar de fazermos desaparecer o ovo, existem pessoas que podem chegar a desconfiar de que tal não é verdade. É exatamente por isso que eu te peço que puxes o bolso para fora outra vez. Coloca lá dentro. Puxa outra vez. Puxa para fora. Exatamente. E dessa forma, podemos confirmar que realmente desaparece e que não há fechos, eclaires, zips, velcros, nada dessas coisas. Mais até, vou-te pedir que passes assim a tua mão aqui, ok? Está ótimo. Ok, está ótimo. Está perfeito assim. E vou-te pedir o seguinte, vou-te pedir que confirmes que não há nada de estranho que acontece, nem que venha desta manga, nem que venha desta manga e por isso mesmo vou-te pedir que segures com a tua mão esquerda na minha mão esquerda e com a tua mão direita na minha mão direita. Ok. E que confirmes que não há nada lá dentro. Nada. Nada? Nada, nada. Ok. Repara no seguinte, vamos ficar aqui, pega num ovo imaginário, lançamos o ovo, pegamos aquilo e ele ri, aparece no ovo. Ok, mas repara no seguinte, vamos fazer de uma forma muito mais controlada. Eu vou-te pedir que coloque os dois dedos por dentro, assim, do bolso, o polegar por fora e aqui a mesma coisa, dois dedos por dentro, o polegar por fora. Está ótimo. Perfeito. Que estiques assim bem. Eu vou deixar aqui o ovo em equilíbrio, o que já de si é espetacular. E vamos ainda assim tentar fazê-lo desaparecer, da seguinte forma, em câmera lenta. Ok? Repara, assim. E fazemos desaparecer. Há quem não acredite, tu própria talvez estejas algo desconfiado, mas é exatamente por isso que temos que confirmar que realmente do ovo não há qualquer rasto. mais até, podes passar aqui assim a tua mão, se faz soro, ok, podes passar outra vez. Está ótimo, está, perfeito. Mas vamos fazer algo muito mais espetacular. E muito mais espetacular porquê? Porque desta vez eu vou-te pedir que faças o mesmo que há instantes, coloque os dois dedos assim por dentro, mas mais espetacular porquê? Segura bem assim, polegar aqui, polegar aqui, ótimo. Eu vou-te pedir o seguinte, que soltes estes dedos, estes podes soltar, estes solta, solta e que tentes agarrar aqui assim no ar um ovo imaginário. Não, mais aqui, mais aqui, e agora, que lances este ovo, está a subir, não é? Está, eu leio-se. Começou a descer, começou a descer, e tu vai, e aí está. E agora com a outra mão vais lá, retiras o ovo e mostras aos nossos convidados. Está bom, está bom. Claro que está aqui a coisa mais espetacular, e é algo que nós sempre ouvimos falar desde o início, é que nunca sabemos o que é que terá surgido primeiro, se é o ovo ou se é a galinha, não é? E eu acho que neste caso a dúvida vai persistir, e esta é uma recordação desta noite que aqui passamos. Muito obrigada. Diana! Diana!